Aê galerinha, você está vendo essa fumaceira aqui, mas não é o fogo da Amazona não viu galera, aqui é o fogo da churrasqueira Hoje choveu aqui em Jussara de madrugada, mas foi uma benção, graças a Deus está fresquinho, né, tranquilo Aí, eu acordei meio tarde hoje, já lá para as 10 horas, 10 e pouquinho, meu sogro vai e liga Falei assim, ó vem para cá que tem um negócio acontecendo aqui, ajuda a apagar um fogo Aí eu peguei e vim correndo aqui, dá uma olhada aqui galera, que maravilha de Deus Olha que benção, num domingo não precisar de gastar dinheiro, vim encerrar a boia do sogro E a carninha assada ainda, é top demais, olha aqui galera, dá uma olhada aqui para você ver o que nós já ficamos aqui Vixe, o fogo galera, agora é o fogo da Amazona mesmo Meu Deus do céu, olha aqui, olha que maravilha, uma linguiçinha de frango, de porco, é, é, carne Top demais, galerinha, mandioquinha aqui ó, cozidinha, só o tesourinho Você cozidou né? Foi Olha aí, meu sogrão aí, Dário Isso aqui ó Top, o cara é fera para temperar, para cozinhar, o cara é problema Todo dia eu cozinho, se não a mulher ó Vou botar na minha sogra não, se ela assistiu o vídeo, beleza, mas se não assistiu Galerinha, mais um negócio é o seguinte Meu pai estava para o Paraguai, foi sexta-feira, mas o meu vizinho aqui ó, esse vizinho aqui ó Dá para ver aí, está vendo o caveirão lá? É, ele é dono dessa fábrica de manilha aí do lado aí ó, ele foi pescar mais meu, meu pai né? E o nosso amigo, aquele que pintou a frente da quality lá, o Ivo, o Ivo pintor né? E aí eles foram para o Paraguai e foi a maior comédia galera! Pensa nos caras que sofreu, mas pegou muito peixe, mas sofreu! Aí meu pai chegou, conectou e mandou uns vídeos para mim no WhatsApp aqui e eu dei muita gastada! Galera, eu vou estar enviando para vocês aí esse vídeo, né? Um domingão aí, todo mundo tranquilo, todo mundo de boa Vou estar enviando esse vídeo aí para vocês rirem também, igual eu ri, tá bom? Eu lembrei do nosso barquinho né? No vídeo da pescada lá, eu lembrei muito dele! Vou estar mandando para vocês aí, é... o vídeozão assim, meu pai filmando na tora mesmo assim, com o celular na mão, tem hora que a imagem peteca, mas é... é um jeito de nós rir, tá bom? Um vídeozão caseiro aí, é enviado pelo WhatsApp, não tem tanta qualidade, mas eu estou mandando para vocês aí! Um forte abraço, muito obrigado, fica com Deus! Por quê? Chegou o final de semana, nós resolvemos o problema, não importa como, nem que seja comendo carne! Tá bom? Tchau galera! Forte abraço! O próximo é o seguinte pessoal, nós estamos no Araguaia, mas eu vou te contar... Praticamente dentro dele! Eu vou te contar para vocês, o tanto que é difícil aqui, mas arrumamos uma canoa, emprestada, e o Claudio foi lá e pegou a melhor! A mais? Sem buraco! Não, dá uma olhada, dá uma olhada, olha aqui, tá vendo aqui, ó, aqui de baixo aqui, ó, nós pôs isso aqui, ó, e não está valendo nada! O Ivan já cansou, o Ivan já cansou o braço, ó, é bom, é muito bonito, né, que coisa gostosa! E nós vamos descer, ver se você acha alguma coisa no seco, parar de tirar a água, né, Ivan? Ô! No dilúvio! Essa canoa aqui está igual o Titanic, eu tenho que orar para ela não afundar! É que é um mundo velho de areia, menino! Ei, pessoal, nós estamos aqui na beira do Araguaia, ó, de novo! E agora não, o trem agora é diferente, ó, sabe quem está aí, né? Dá uma olhada! Está vendo aí? Esse está chegando devagarzinho, hein? Claudião está do outro lado ali, coitado, estou até com dó dele! Vai, eu vou tirar agora! Vai aí, velho! Ô, menino! Esse aí, eu te garanto que... É o famoso cabeça gorda! Esse aí, eu vou falar para você, companheiro! A cabeça dele é melhor que é do bico de pato! Ô! Aí, irmão, vai, eu vou lá no vidinho! Ô! Caiu foi dentro da caixa de peixe logo de uma vez, ó! Eu quero mostrar para vocês a canoa que o Claudio arrumou para nós, ela é diferente das nossas! Estou diferenciada! Ela é canoa e viveiro! Olha lá os peixes, olha onde nós tapamos lá! Dá uma olhada! Isso aí a noite inteira, ó! Coitado do Ivo! Amanheceu com o braço inchado, de tanto tirar! A prova está aqui, ó! A água está aí, a vazia está aí, ó! Isso nós estamos na Uruguai! A canoa, dá uma olhada! Como é que está de betume! E nós tacou aí, ó! No meio desse mundo velho de água! Tem que ter coragem! Tem que ter peito! Porque senão, o cara não peita, não! Ei, Claudião, dá um jeitão aí! Estou arrumando aqui o quê? Vou falar com você! Você falou demais! Você tem inveja! Por isso que você não pega nada! Não é não, Ivan? Toda hora! Troca aí! Troca a soja por mim e não pega! Troca a mim por soja e não pega! Estou apertando, rapaz! Você põe o que quiser, aí! Tem que ter as mães, né? Se não tiver mãe, não pega não, Claudio! Eu vou mostrar para vocês o Araguaia mais uma vez! Vem o cara do topo! Olha lá! O topo está foda! Agora se enrolou, começa a subir! Não estou nem aí! Vocês seguram aí, ué! Vocês seguram na mão! Eu estou filmando aqui para mostrar para o povo! Aqui é excelente! Dá uma olhada! A altura! Dá uma olhada nisso! O Guinxador vai buscar! Guinxador Ismael! Que ainda dá conta de subir? É! Vamos lá, então! Vou segurar na corda! Para aí! Deus desliga o celular porque fica melhor para mim, né? É! Você vai cair com ele no chão! Então, eu vou colocar para mim e você fica amiza!